Em homenagem a todos o Manobrista Eu tô fazendo ela mexer Eu vou cantando e com ela vou dançando Nos descanso com o passe a gente mexe sem querer Eu sou o Manobrista do forró Eu sou o Manobrista do forró Roto o caô na pista e ainda dou a minha atidica, dou a minha despedida E quando eu tô lá no estacionamento Logo vem do pensamento do forrózinho chegar E as meninas já estão me esperando O Manobrista chegando para a volta pra quebrar Eu sou o Manobrista do forró Eu sou o Manobrista do forró Rodo o caô na pista e ainda dou a minha atidica, dou a minha despedida Pega a gatinha logo e dou uma dobra, me fazia uma dobra, eu sei que ela vai gostar Do mesmo jeito, pega o carro com carinho, guardo ele, com jeitinho pra ninguém me reclamar Eu sou o Manobrista do forró Eu sou o Manobrista do forró Rodo o caô na pista e ainda dou a minha atidica, dou a minha despedida Eu sou o Manobrista do forró Rodo o caô na pista e ainda dou a minha atidica, dou a minha despedida Eu sou o Manobrista do forró Eu sou o Manobrista do forró Rodo o caô na pista e ainda dou a minha atidica, dou a minha despedida, dou a minha despedida, dou a minha despedida Eu sou o Manobrista do forró Eu sou o Manobrista do forró Eu sou o Manobrista do forró Rodou o carro na pista, entrou um dia, disse que cantou, virou sem dó Tiquinho, o manobrista do forró, o homem mais apaixonado Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Pois no forró, quando você vem chegando, os machos ficam te olhando, dá vontade de brigar Venha pra cá, para pertinho de mim, pois eu quero só você, só você, eu quero amar Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Pois pode vir, ver a ficha e malumada, pode vir, mas tem proença, pois nenhuma eu vou querer Pois pode vir, a rainha ou a princesa, pode vir toda beleza, quem eu quero é só você Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Minha gatinha, quando eu estou com você, mais aumento o meu prazer É grande minha paixão, sei que você é a minha eterna amada Aqui é a eis, a minha namorada, dona do meu coração Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Dá-lhe Francis Mato Teclado, arrocha meu filho Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Pois o forró, quando você vem chegando, os machos ficam te olhando, dá vontade de brigar Venha pra cá, para pertinho de mim, pois eu quero só você e só você, eu quero amar Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Pois pode vir, Vera, Fichim, Malumate, pode vir, mas tem proença, pois nenhum eu vou querer Pois pode vir, a rainha ou a princesa, pode vir, toda beleza, quem eu quero é só você Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Minha gatinha, quando eu estou com você, mas aumenta o meu prazer É grande minha paixão, sei que você é a minha eterna amada És a minha namorada, dona do meu coração Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá Venha pra mim, minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Venha pra cá, venha pra mim, venha pra cá, venha pra mim Minha gatinha manhosa, sei que você é gostosa, vai ser minha até o fim Essa é a homenagem que eu ofereço para o meu filhinho do todo coração Meu João, quer ouvir essa música pra você, pois é com muito prazer e muita dedicação Porque você é o meu fruto querido, nunca será esquecido dentro do meu coração Hoje você é pequeno na idade e a maior felicidade foi quando você nasceu E por eu ter te colocado no mundo, esse amor é tão profundo, é isso do que Deus me deu Já imagino quando tu tiver andando e também tiver falando Ô mamãe, ô papai, vou colocar você numa escola Vai aprender a jogar bola, vai ser bom até demais E nessa vida tem que ser inteligente, tem que andar sempre pra frente Como eu aprendi a andar, pois com você eu não quero ser muito crítico Nunca seja um político pra não aprender a roubar Dignidade, verdade, paciência, caráter, experiência, tudo isso vai saber Porque é seu pai que vai estar do seu lado, pra lhe deixar educado e ter orgulho de você Meu João, quer ouvir essa música pra você, pois é com muito prazer e muita dedicação Porque você é o meu fruto querido, nunca será esquecido dentro do meu coração Hoje você é pequeno na idade e a maior felicidade foi quando você nasceu E por eu ter te colocado no mundo, esse amor é tão profundo, é isso do que Deus me deu Já imagino quando tu tiver andando e também tiver falando Ô mamãe, ô papai, vou colocar você numa escola Vai aprender a jogar bola, vai ser bom até demais E nessa vida tem que ser inteligente, tem que andar sempre pra frente Como eu aprendi a andar, pois com você eu não quero ser muito crítico Nunca seja um político pra não aprender a roubar Dignidade, verdade, paciência, caráter, experiência, tudo isso vai saber Porque é seu pai que vai estar do seu lado, pra lhe deixar educado e ter orgulho de você Porque é seu pai que vai estar do seu lado, pra lhe deixar educado e ter orgulho de você É só alegria Ao vivo em Monte Alegre O manobrista do forró Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Mas eu te via com aquela alegria Quando eu vi que tu me via, mas você não me olhava E acreditava em tudo que eu lhe dizia Eu assim te perguntava, onde é que tu andava? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? No festival, numa grande avenida Nós tava numa corrida, quase que nós se trombava Você olhava com a cara de batida Eu assim te perguntava, onde é que tu andava? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Uma vez que tu sumiu, outra que apareceu Você procurava eu, no meu trato eu estava Ficava olhando de longe, me esperando E eu assim te perguntando, onde é que tu andava? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Mas eu te via com aquela alegria, quando eu vi que tu me via Mas você não me olhava e acreditava em tudo que eu lhe dizia Eu assim te perguntava, onde é que tu andava? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? No festival, numa grande avenida, nós tava numa corrida quase que nós se trombava Você olhava com a cara de bandida Eu assim te perguntava, onde é que tu andava? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Uma vez que tu sumiu, outra que apareceu Você procurava eu, no meu canto eu estava Ficava andando de longe, me esperando E eu assim te perguntando, onde é que tu andava? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Onde é que tu andava que eu te via todo dia? Ei, tia menino, onde é que tu andava? Ao vivo pra todo o Brasil, Tiquinho O Manobrista Forró Plantei um sítio no setor de Piritiba Despeito e Guataíba, Caju, Manga e Cajá Peguei a lixada como pego, catingueiro Fiz aceiro, botei fogo, a ver como é que tá Tinha abacate, giripapo, bananeira Milho verde, macaxeira, como dizem o Ceará Cebola, canto, canto, feijão de corda Vinte e pouco na encode, até o gado no forral Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho Nenhum pé de maçarim, veio a terra semear Agora veja, compadre a sapatiza Começou a amavadiza Todo bicho vem pra cá No canto capinguiné Pra voia, 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 na rabo Tô virado no diabo O retado é com você Tá vendo tudo? E fica aí parado Com cara de viado Que viu o Caxinguele Sussuvarana, só fez perversidade Varda foi pra cidade Perua, ameaça, cue, cue, cue Dona Pousa, só vive na matade Me faça caridade Se vira inteiro pé Se alguém trepado no pé Da goiopeira Saringueira Macaxeira Tem que tentar Amadoar Minhas galinhas Já não fica mais parada Tiquinho de madrugada Não tem medo de cantar Do canto capinguiné Pra voia, banal Tô virado no diabo O retado é com você Tá vendo tudo? E fica aí parado Com cara de viado Que viu o Caxinguele No canto capinguiné Pra voia, banal Tô virado no diabo O retado é com você Tá vendo tudo? E fica aí parado Com cara de viado Que viu o Caxinguele Aí, essa vai para a galera Do Jardim Romano Seu Raimundo Bezerra Tony Silva Nenê, nenê, mulher O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem brincar Mas eu, ô, nenê, nenê, mulher Vem dar teu coração Eu me caso com você Nesta noite de São João Vai saber como estou Me verá no seu amor Vem depressa me abraçar E por toda a vida Nunca é capaz de ser par Tiquinho Tu vem brincar E por toda a vida Nunca mais nos separar A rocha baixinho dos teclados O Manobrista do Corró O Manobrista do Corró Aqui em Monte Alegre É só alegria E essa vai para todos os sinuqueiros Fui convidado Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão tão apertado, palco improvisado E não aguentava o peso do cantor E foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Só foi tocar o chão de oferecer pra ela Ela subiu no palco pra dançar comigo Só foi tocar o chão de oferecer pra ela Ela subiu no palco pra dançar comigo Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Essa alegria Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão tão apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor E foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Só foi tocar o chote e oferecer pra ela Ela subiu no palco pra dançar comigo Só foi tocar o chote e oferecer pra ela E ela subiu no palco pra dançar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Obrigado! Obrigado! Foi assim que me aconteceu essa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, sentada na grama, tomando o sol Biquíni rolado igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Deixei boca a boca e foi aquela pequena Que depois de tudo me quis namorar Foi assim que me aconteceu essa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, sentada na grama, tomando o sol Biquíni rolado igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzeada Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Beijei boca a boca e foi aquela pequena Que depois de tudo me quis namorar Que depois de tudo me quis namorar Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Beijei boca a boca e foi aquela pequena Que depois de tudo me quis namorar É isso aí, gente Aqui é Tiquinho, o Manobrista do Forró Fazendo sucessinho aqui Monte Alegre Eu sou caminhoneiro e vivo na estrada Distante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu fico torcendo Pra chegar depressa o fim de semana Ao fechar os olhos parece que vejo Meu bem me abraçando e dizendo assim Três dores apenas é pouco demais Pra quem ama tanto isso não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me beija, me assanha Me aperta, me arranha de tanto calor Ai, ela chora, chora, chora E nada me diz E nesse momento eu me sinto feliz Ao vê-la chorando de tanto amor Essa vai pra galera do Jardim Romão Lá do Itá em Paulista Nas curvas da estrada eu nunca vacilo Em casa eu uso o mesmo sistema É tanta paixão transformada em saudades Pra ser destruída em três noites apenas Serão quatro noites de novo distante Cada um curtindo a sua vontade Na sexta eu volto pra casa de novo Será mais um fim de semana gostoso Vou ouvir baixinho, amor, que saudade E falando isso me beija, me assanha Me aperta, me arranha de tanto calor Ai, ela chora, chora, chora E nada me diz E nesse momento eu me sinto feliz Ao vê-la chorando de tanto amor Tô bebendo pinga Bebendo cerveja Paquerando as gata Esculhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não esculhamba Tô não esculhendo a presa Tô bebendo pinga Bebendo cerveja Tô bebendo cerveja Paquerando as gata Esculhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não esculhamba Sou namorador A minha vida é viver de forró em forró É nessa que eu vou É nessa que eu vou E todo final de semana Eu fico só Só, 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 só Bebendo pinga Bebendo cerveja Paquerando as gata Esculhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não esculhamba Tô bebendo pinga Bebendo cerveja Paquerando as gata Esculhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não esculhamba É só alegria Diretamente de Monte Alegre Ao vivo Tô bebendo pinga Bebendo cerveja Paquerando as gata Esculhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não esculhamba Tô bebendo pinga Bebendo cerveja Paquerando as gata Esculhendo a presa Esculhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não esculhamba Oh, namorador A minha vida é viver de forró É nessa que eu vou Tô bebendo pinga E todo final de semana E todo final de semana Eu fico só Só, 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 só Bebendo pinga Bebendo cerveja Paquerando as gata Esculhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não esculhamba Tô bebendo pinga Bebendo cerveja Paquerando as gata Esculhendo a presa Fumando e dançando Tocando com a banda Encostando nela Só não esculhamba Valeu, Monte Alegre Gravando ao vivo em Monte Alegre Tiquinho, Manobrista do Forró Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque eu não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no mar Chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar Chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa Pra gente dar o show De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu calor Vou te deixar louca Alô, tô no bar Chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar Chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Pode esperar que eu tô quase chegando Viu meu amor Hoje eu convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque eu não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no bar Chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar Chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Pra quem te ama Pra quem te ama Daqui a pouco amor Volto pra casa Pra gente dar o show De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu calor Vou te deixar louca Alô, tô no bar Chego já Tô aqui batendo papo Comendo água Alô, tô no bar Chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama É isso aí galera É isso aí galera Diretamente aqui De Monte Alegre Cheguinho Manobrista do forró Essa farinha especial Pro meu amigo calista E major sábio Arrocha baixinho Arrocha meu filho Quem sabe sabe Toda galera de São Paulo também Que já está curtindo esse CD Ao vivo gravado aqui Diretamente em Monte Alegre Aí galera Quem sabe Faz ao vivo Francis Bateká Você é o cara meu filho Lembrando também Todas as gatinhas Que estiverem aqui No momento presente Essa vai pra vocês também Tiquinho Tiquinho Uma nobrista do forró Ao vivo em Monte Alegre Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia Ela reclama a noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei Peço perdão Peço perdão E o meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para pagar essa dor Para pagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Agora eu vou chamar Agora eu vou chamar Meu amigo Damião Para fazer uma participação especial Obrigado pela presença Deixa comigo Tiquinho Uma nobrista do forró Vamos dançar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia Ela reclama a noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei Peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse Aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você que está distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Para pagar essa dor Que está no meu peito Que está no meu peito A me machucar Se você sentisse o que eu sinto agora Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Para pagar essa dor Para pagar essa dor Que está no meu peito A me machucar A me machucar Obrigado Obrigado Mas tenha certeza Se você sentisse o que você sentisse o que eu sinto agora Por isso pense mais Se for bye-bye Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz Eu sou capaz De te deixar E te esquecer Agora é com você Vai Vai Mas tenha certeza Dessa vez eu vou voltar atrás É só você sair por essa porta Eu não te quero mais Não mais Esse seu jogo sujo Comigo não cola mais Me meto uma briguinha Sem motivo E com os amigos Sai Não vou ficar em casa Enquanto você se distrai Uma mulher sozinha E carente por aí É perigoso demais Por isso pense mais Se for bye-bye Não quero mais Vai me perder Não quero mais Não quero mais Vai me perder Vai me perder Por isso pense mais Se for bye-bye Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar E te esquecer Agora é com você E te esquecer 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 Obrigado.